Hoje a gente conseguiu triangular, conseguiu chegar mais na área do adversário, né? Tinha preocupação com a bola aérea, então por isso a gente pensou muito na troca do Mauro pelo Gustavo, não iria mudar nada, fazer a mesma função. E criamos, chegamos na área, incomodamos mais o adversário do que os outros jogos, né? Mas temos que evoluir bastante pra gente conquistar, pra gente ir em busca dos nossos objetivos. O segundo jogo seguido, que a gente tá ouvindo uma certa insatisfação do torcedor, foi assim lá em Londrina e agora aqui pertinho. Você entende que isso é natural, estão pegando pesado por ser começo ou é justo? Eu acho que pelo jogo lá em Londrina eu acho justo, né? A gente não jogou nada, hoje já não, hoje a gente já fez um jogo melhor, mas sabendo que a gente tem que melhorar muito mais.